Nesta Onda Vim dizendo no pé, a cabrocha gingando E como tem mulher, sejam todos presentes Olha a empolgação, este é o papo da onça Que trago guardado no meu coração Nesta Onda que eu vou, olha a Onda É o papo da onça que acabou de chegar Nesta Onda que eu vou, olha a Onda É o papo da onça que acabou de chegar Olha a rapaziada, vem dizendo no pé A cabrocha gingando E como tem mulher, sejam todos presentes Olha a empolgação, este é o papo da onça Que trago guardado no meu coração Nesta Onda que eu vou, olha a Onda É o papo da onça que acabou de chegar Nesta Onda que eu vou, olha a Onda É o papo da onça que acabou de chegar Olha a rapaziada, vem dizendo no pé A cabrocha gingando E como tem mulher, sejam todos presentes Olha a empolgação, este é o papo da onça Que trago guardado no meu coração É o bom, é o bom Nesta Onda que eu vou, olha a Onda É o papo da onça que acabou de chegar Nesta Onda que eu vou, olha a Onda É o papo da onça que acabou de chegar É o papo da onça que acabou de chegar É o papo da onça que acabou de chegar É o papo da onça que acabou de chegar É o papo da onça que acabou de chegar É o papo da onça que acabou de chegar